E o Governo do Estado anunciou investimento, notícia boa, viu, nas rodovias catarinenses para este ano ainda. Vamos conferir mais informações sobre o assunto. Fabi Pazza ao vivo. Fabi, é uma grana alta, hein? Alta sim, mais de 74 milhões de reais só para este ano e que, de acordo com o Governo do Estado, já devem estar disponíveis a partir do mês de junho. Esse projeto, que se chama Projeto Recuperar, foi lançado nesta quinta-feira pelo Governo do Estado numa parceria com a FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. Como é que isso vai funcionar? O dinheiro vai ser repassado para consórcios municipais. Os próprios consórcios, os próprios municípios é quem vão decidir as prioridades e onde esse dinheiro vai ser investido. Quais rodovias estão precisando mais, quais obras são mais prioritárias ao longo de todo o Estado. Esse dinheiro vai ser repassado, então, para esses consórcios. Hoje, de acordo com a FECAM, há seis consórcios ativos no Estado, que contemplam aí mais ou menos 70 municípios. Aqueles que ainda não fazem parte de consórcios, a orientação é para que comecem a se mobilizar, montar esses consórcios para ter condições de ter também acesso a esse dinheiro. O grande plus dessa questão, de acordo com o Governo do Estado, vai ser a economia que o Estado vai ter com a manutenção das estradas, levando essa responsabilidade para os municípios. O Estado, no entanto, não vai só entregar o dinheiro, vai fiscalizar também todas essas obras com uma equipe de 30 engenheiros que já devem ser contratados a partir de concurso público. Polito, volto contigo no estúdio. Obrigado.